Bom dia! O que você faz quando você programa toda a sua folga de sábado para ir para a praia e o dia amanhece assim? Bom dia, gente! Hoje é sábado, eu nunca tenho uma folga no sábado e eu e minha mãe fizemos uma super programação de irmos à praia. Só que, cara, a gente acordou e não tem sol. Agora ele tá abrindo, eu acho. Cara, não saiu sol. Só que eu tô com fé que ele vai abrir, porque quando eu acordei, eu acordei 10 horas com o despertador só pra gente ir pra praia. Quando eu acordei, tipo, tava muito nublado, parecia até que ia chover. Só que depois eu li na previsão e falou que ao meio dia tá com sol. Eu tô muito na esperança, porque a gente comprou. Olha como tá meio assim. A gente comprou as bebidas, a gente comprou sanduichinho pra levar. A gente, nossa, fez tudo ontem, sexta-feira. Agora eu tô aqui passeando com as duas e esperando. Mas ele tá abrindo, olha. Agora eu tô vendo. Ele tá abrindo. Yes! Então eu vou terminar de passear com elas e vou me arrumar pra gente ir pra praia. Vamos nós e vocês, que eu vou levar vocês hoje junto com a gente. Bora lá! Acabei de encontrar a minha mãe onde ir. Nós pegamos o autocarro, agora o ônibus. E tamo indo lá pra praia. Partiu! Chegamos! Estamos meio perdidas, né, mami? Não sabemos pra onde vamos. Olha que linda! E o sol abriu, gente! As casinhas. Ali, a mãe, ele tá ótimo, olha. Tá mesmo. Então, olha, tá bem cheio, olha. Eba! Dia de praia! Então vamos. Vamos por aqui e depois a gente desce ali na praia. Uhul! Estamos trazendo várias coisinhas, né? Eu acho que eu até já disse. Olha que lindo aqui, gente. Olha que coisa linda! Estamos trazendo sanduíche, doritos, leis. Aqui, ó. Deixa eu mostrar a mamãe. Calma aí. Eu tô trazendo samezbi, acho que não sei como é que fala, samezbai. Mamãe tá trazendo coca. Descer por aqui, será? Pode ser, mãe. Tem uma descidinha aqui. Será? Cuidado com esse carrinho. Me dá aí o carrinho. Calma aí, que a gente tá descendo aqui. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai! Calma aí! Calma aí, mãe. Vai devagar, pelo amor de Deus. Tá. Calma, deixa eu pegar aqui o carrinho que aí escorrega. Você já tá na base aí? Já. Ai, calma. Conseguimos. Ai, que lindo! É tudo igual. Ele deve ser um aluguel de alguma coisa. Olha, todo mundo tem esse barra-vento. Que é pra, se você estiver batendo o vento ali, não ficar vindo nas pessoas. É, aqui usa muito, porque tem muito vento, né? É, exatamente. Olha os barra-ventos aqui todos. Só que a gente tá sem barra-vento e sem sombrinho. Vamos ver se a gente vai aguentar. Gente, já sentei aqui. O que que acontece? A mamãe foi lá naquele restaurante, lá atrás, porque a gente tá querendo saber como é que... Como é que a gente consegue um paninho pra essas casinhas, pra ficar igual essa casinha azul que tá aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo cobertinha, pra gente não ficar, tipo, sempre no sol expostas. Então, vamos ver se a gente consegue alugar isso. Ela tá perguntando ali, ó. O senhor tá dando uma informação pra ela. Ó. Vê se a gente consegue pegar um desse. Que aí a gente fica coberta quando quer, no sol quando quer. Ela tá conversando. Bora ver se a gente descola essa... Não sei se é aluguel, né? Essa capinha dessa casinha. Mãe, explica aqui. Fala como é que é, então. Então, essa barraquinha aqui, ó, que ele já tem as armações das barracas, você pede ali pro cara, aí ele te coloca. Meio dia, que a gente já chegou aqui meio dia até... Então, de agora até sete da noite, cinco euros. Se você quiser ficar o dia inteiro, sete euros e meio. Mas tem gente que aluga o mês todo. Então, tem umas barracas que ele nem aluga. Tem gente que aluga o mês todo, já são fixas. Já tem um lugarzinho deles. Esse eu não perguntei o preço. Aí a gente que trouxe bebida, comida, vamos deixar tudo na sombrinha, né? Isso. Fica no sol. Se a gente quiser ficar na sombra, a gente entra. Exato. Aí ele tá vindo aqui montar. Olha ele vindo. Vou filmar ele montando. Ali, ó. Ele só vai jogar aqui em cima todo e a gente fica na sombra, se quiser, e no sol, se quiser. E, vida boa. Ah, é pra ficar tranquila, né? Senão, aja. Massa. E aí, já estamos com a nossa barraquinha linda. Vamos colocar a toalhinha. Vamos colocar a toalhinha aqui no sol. A gente fica na sombra, no sol, na sombra, no sol. Bora lá aproveitar essa praia linda. A gente trouxe várias coisas, ó. Casal Garcia, tacinha de vinho. Essa é da mamãe. Então, vamos abrir aqui pra gente aproveitar. Depois, trouxe minha summer's bee, summer's by, que eu não sei dizer. Trouxemos sanduichinho de atum e a gente vai abrir tudo agora pra mostrar pra vocês. É a típica farofada, né, mãe? Na praia. Adoro. Olha a mamãezinha com o vinhozinho dela. Casal Garcia. Olha essa vista linda. Será que a gente vai mergulhar, mãe? É, eu gostava. Você vai? Até a água? Gente, deliciosa. Praia de Madalena. Gente, essa é a primeira vez que nós duas a gente vem à praia, né, mãe? Sim. Aqui em Portugal, ó. Vamos até fazer um brinde. Um passeio novo. É. Que se repita nesse sol delicioso. Vamos explicar como é que a gente veio? A gente não tem carro aqui, né, gente? Então, a gente foi. A gente pegou o autocarro 906. Na Trindade. Na Trindade. Passa aqui, para na porta da praia, desceu. Acabou. Você lembra do nome da paragem? Que antes a gente ia descendo a moinha o vento. Cerro. Aí a gente pegou... A gente se encontrou na Trindade para vir juntas, né? Mas poderia ter ido cada um do seu canto. E aí pegamos 906. Demorou quanto tempo? 30 minutinhos? Não. Mais. 46 minutos, mais ou menos. É. Só que a gente foi vendo as paisagens, sabe? Aí você vê as casas. Tem um monte de casa bonita, né? Assim. Nossa, eu gostei muito de Madalena. É muito bonito aqui. É. Gostei. É mais afastado, né? Mas é bonito. Tem umas casas bonitas pra caramba. No caminho. Aí você fica olhando. Eu adoro andar de autocarro, de ônibus, por isso. Pra ficar acompanhando os lugares, vendo as paisagens. Exato. E tá super valendo a pena. E eu amei esse esquema aí da barraquinha, olha. A gente deixa os comidinhos lá dentro. Nossos petiscos, é. Na sombra. E estamos aqui no sol. Quando a gente cansar do sol, a gente vai pra sombra. Delícia. Dá pra ficar um bom tempo. Um bom tempo. Vamos ver se a gente aproveita mais o verão, né? Porque eu raramente vou pra praia aqui, quando tá verão. E hoje foi uma oportunidade. Acho que a gente vai repetir mais vezes. Com certeza. Vem todo mundo. Se bobear da próxima vez. O Roberto vem com certeza e o Gabriel vem. Porque ele senta na barraca. A gente pode trazer cadeirinha. Fica na sombrinha. A gente pode fazer um cooler com gelo. Porque agora a gente não trouxe gelo, né? Porque a gente tá bebendo umas bebidas que estão até geladinhas ainda, né mãe? Mas depois a gente traz gelo, traz cooler, traz cerveja. E fica aqui o dia inteiro, né? Ah, e se quiser mais conforto é só alugar um carro, gente. É bem barato alugar um carro um dia. Quanto? Mamãe já viu o preço de carro pra um dia. Não, você consegue por 5 euros o aluguel de um carro. Às vezes até compensa, né? 4 pessoas, a passagem de ônibus é 1,95. Isso que eu ia dizer. Se formos nós 4, vim eu, Roberto, mamãe e Gabriel, vale mais a pena te alugar um carro do que vim de ônibus. Exato. Porque isso é mais barato. Aí dá pra trazer cooler, dá pra trazer o que quiser. Só paga a barraquinha aqui 5 euros e pronto, passa o dia inteiro. Acho que for o dia inteiro, 7,50 euros. Massa. Chega cedo, fica o dia inteiro. Entra, sai, come, traz a comidinha. Mostra o nosso Doritos aí, mami. Que eu tô com a mão aqui presa numa cabida aí, ó. Doritos, Lays e vamos que vamos, sanduichinho. Fechou, adoramos, super recomendamos. Gente, são exatamente 6 horas da tarde. Nós estamos aqui, firmes e fortes. Eu vou filmar, o sol já tá saindo. Aliás, tem uma nuvem, né? Mas ele ainda tá muito forte. Vou filmar pra vocês verem as plenas 6 horas da tarde como é que tá isso daqui. Olha, por acaso o sol tinha saído agora, a nuvem saiu da frente. Tem o pessoal jogando ali um vôleizinho, né? Tem o pessoal lá dentro, no mar, tá tendo alguma brincadeira. É, lá tem o pessoal nadando, nessa região aqui. Aqui tem o pessoal jogando um vôleizinho, não, né? É, um vôlei. E agora, ó, tem essas nuvens grandes, não sei se vai dar pra vocês verem. O sol saiu agora de novo, quando eu li a câmera. Mas ele sai e volta, sai e volta. Então tá todo mundo aproveitando aí. Ainda tá bem cheio aí, são 6 da tarde. Vamos ver até que horas dura isso. Mas já deve tá daqui a pouco o pessoal indo. Olha o vôleirinho aí, é lindo. Ele ia ter um vôleiro no mar ali. Ele foi e agora tá voltando. Bem gostoso. A gente aqui fez muito forte. Gente, tamo indo embora. Não gravamos tanta coisa, mas até mergulhamos no mar, né? Foi gostosa. Uma delícia, geladíssima. Mas foi muito bom. Tipo, lá vamos a alma. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou colocar minhas redes sociais aqui embaixo pra vocês se inscreverem. E agora a gente vai pegar o busão, né mãe? De volta. De volta pra casa. Será que a gente tá mais morena? Digam aí. Não sei não. Beijo. Mãe, não apareceu marquinha nenhuma. Era melhor até abafar dessa parte. Beijo. Tchau.